O Sofaborá revela uma riqueza espacial singular por suas proporções e linhas curvas. Inspirado nas ruínas de Entre Rios, o design possui assentos e braços com proporções assimétricas, criando um jogo de encaixes e modulações. Seu conforto está no assento e no encosto, preenchidos por espumas personalizadas que se adaptam ao corpo.